Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer uma massa de pizza vegana e sem glúten, não é maravilhoso? É maravilhosa pra comer sem culpa e ela não deixa de ser gostosa, crocante por fora, macia por dentro, sério, meus amigos vieram aqui em casa e super aprovaram, então vamos à receita. Em um bowl você precisa misturar meia xícara de fécula de batata, um terço de xícara de farinha de linhaça dourada, três quartos de xícara de farinha de arroz e meia xícara de farinha de grão de bico. Aí você mistura todas essas farinhas e aí faz um buraquinho no meio, no bowl mesmo, e a gente vai adicionar o fermento, então você vai precisar de 10 gramas de fermento biológico e é aquele pacotinho mesmo quando você compra no mercado, ele costuma ter 10 gramas, então é um envelopinho daquele, uma colher de sopa de açúcar demerara ou açúcar refinado, enfim, o açúcar que você tiver. 250 ml de água morna. No vídeo das esfirras eu já expliquei que quando a gente usa esse fermento biológico é importante que a água esteja morna, não esteja fria, nem esteja muito quente. Ela tem que estar morninha, tipo, o tanto que você consiga manter o seu dedo dentro da água, sentir um calorzinho, mas não queimar o dedo ou também não parecer muito fria. Essa água morna vai ajudar o fermento a comer esse açúcar e a crescer, né? Então a fazer a massa crescer. Mistura isso tudo muito, muito, muito bem e aí adiciona uma colher de sobremesa de sal. O sal é um pouco a gosto, mas eu acho que pelo menos uma colher assim de sobremesa pequenininha, não muito cheia, claro, mas para deixar um sabor na massa e também uma colher de sopa de azeite de oliva. Mistura bem e você tem que, a massa ela tem que grudar ainda um pouco na sua mão, grudar um pouco ainda no bowl, continua misturando, mas esse é o aspecto que a massa tem que ter. Deixa a massa descansando por 30 minutos com um pano de prato em cima, você pode deixar num cantinho mais quentinho da sua cozinha e tal, deixa ela lá por 30 minutos e ela vai mais ou menos dobrar de tamanho, às vezes quase dobrar de tamanho. Aí você pega essa massa e em cima de uma forma untada, eu usei mesmo o prato do micro-ondas, que é a forma maior que eu tenho em casa, untei com azeite, coloquei um pouquinho de farinha de arroz e aí eu comecei a amassar a massa e a tentar formar uma pizza ali nessa minha forma. Uma coisa importante é que na hora de abrir a massa pra não grudar tanto na minha mão, eu passei um pouco de azeite na minha mão e fui modelando a massa dessa forma porque ficou muito mais fácil. E aí depois de pronta e abertinha a massa, você tenta fazer uma bordinha também ao redor pra que os recheios não caiam, né? Você pode levar a massa pro forno pré-aquecido a 180 graus por pelo menos 15 minutos. Depois desses 15 minutos que a massa ficou no forno, você pode voltar pra sua mesa e adicionar o seu recheio preferido. Dessa vez a gente escolheu molho de tomate com rúcula e tomate seco, que são, sério, acho que é um dos meus sabores preferidos, são duas coisas que eu amo muito e juntas, elas têm um sabor sem igual, se você nunca tentou, testem na sua casa que é maravilhoso. E aí eu adicionei todos os recheios, você pode adicionar o que você quiser, volta pro forno a 180 graus pré-aquecido ali, já tem que continuar quentinho, por mais 15 minutos até você ver ali que se você colocar um queijo, ou que você vê que o seu queijo tá derretido, ou que você vê que o recheio ele tá cozido. E aí tá pronto! Eu escolhi por fazer uma massa mais fininha, então eu abri bem a minha massa, ela ficou num tamanho bem legal, serviu duas pessoas tranquilamente, mas se você quiser você pode deixar ela um pouquinho mais grossa, enfim, isso vai mais do seu gosto mesmo, mas ficou uma delícia, ficou, sério, muito gostoso. Eu fiz várias vezes durante esse dia lá em casa, porque recebi amigos e a gente foi inventando sabores, e é uma outra opção muito legal de você fazer com seus amigos agora no inverno, abre uma garrafa de vinho, faz massa de pizza, escolhe os recheios, pode ser uma experiência bem gostosa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, também de se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito, toda terça-feira tem uma receita nova esperando por você por aqui, e se você ainda não acompanha o Cabide Fit lá no Instagram, vai lá acompanhar, porque você vai ficar sabendo mais da minha vida alimentícia, não sei se isso é um termo certo, mas você vai saber tudo que eu como, o que eu compro de comida, os lugares que eu vou, os restaurantes e tal, toda essa minha vida de comida. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho